Por que muitos adestradores estão nesse patamar de não identificação com o cliente? Por conta de um ponto que eu sempre chamei a atenção para vocês ao longo dos anos, que é a parte virtual, o seu negócio, o seu espelho virtual por trás do seu negócio. Então, durante muitos anos, os adestradores vinham para mim e perguntavam como que eu posso fazer para isso, como que eu ganho mais clientes, como que o meu negócio ganha mais visibilidade, só o que eu tenho que fazer é pagar Google Ads. E, na verdade, eu sempre falo a mesma coisa, apareçam mais, sejam mais pessoas, mostrem o lado pessoal de vocês um pouquinho mais dentro do treinamento, porque isso cria essa identificação. Esse é um pedaço do tipo de treinamento de cachorro que as pessoas não estão acostumadas a ver. Nem aqui nos Estados Unidos, se eu for bem honesta com vocês, tá? Esse é um gap, um buraco aberto aí no mercado que eu sempre identifiquei e sempre tentei mostrar para todos os adestradores que foram alunos meus em algum momento. Eu não foco tanto apenas no lado técnico. É absolutamente importante e crucial você saber o que você tem que fazer com o cachorro quando ele chega até você. Mas eu acho que tem pedaços do nosso conteúdo que são extremamente necessários. Criam uma identificação enorme e fazem com que o cliente veja você numa luz de identificação maior. E isso absolutamente se encaixa numa vida de uma pessoa que tem outro emprego, que tem outro trabalho como eu tenho hoje. E eu já tive no passado e tenho de novo. Eu já dei meu departamento. Eu também tenho de novo. Obrigado.